Bom, nós estamos aqui ao lado do morador, o Juan, o Juan Patrick, que fala com a gente a respeito dessa invasão nessa residência. Juan, você falou que está aqui junto com mais um grupo de familiares que veio também em busca de uma casa, né? Positivo, a gente está aqui com mais 15, 12 famílias que não tem condição nenhuma de permanecer fora daqui, pois a gente pagava aluguel, alguns de nós estavam na rua, eu mesmo estava na rua, e a gente anda na casa porque precisa, gente. Alguma das casas aqui, como vocês podem ter visto algumas pessoas, está em estado de abandono, está em situação precária, e a gente não tem condição de sair daqui hoje para ir para outro lugar, porque a gente não tem outro lugar para ir. E a gente está cuidando aqui do pessoal, a gente está tentando ao direito da casa. Porque eu penso assim, gente, hoje a pessoa que precisa da casa, desde quando entregou, acho que entregou no dia 18 a 24 de agosto do ano passado, acho que essa casa deve ter um ano e um mês e pouco, um ano e dois meses, o morador que desde a entrega da casa não mexeu na casa, nem murou, entrou na casa porque não precisa, gente. E aqui tem muitas das pessoas que deixaram a casa de estado de abandono, nas situações que vocês estão vendo hoje. Foram ditos sobre a invasão, foram ditos sobre o pessoal tentar entrar nas casas, o pessoal nem tentou travar a gente, nem tentou parar o que estava acontecendo. E muito menos resolver a situação sobre as casas, as casas que estavam por um mato, as casas estavam com estado de precária destruição, muitas casas estavam quebradas aqui, outras estávam de abandono. E temos muitos pontos e mais pontos para falar para vocês que isso foi preciso. Inclusive, Rua, você estava falando que nessa casa o mato estava bem alto. Estava bem alto, o mato estava a partir de 1,50m de altura. E a gente chegou, a gente começou a carpir, cuidar da frente da casa, restabelecer uma nova vista para a casa, porque a casa estava em uma situação precária, precária mesmo. Vocês podem ter dado uma olhada aí, a gente está aqui sem água, sem luz, a gente está com família, estou com esposa grávida, tem mais uma outra grávida junto da gente aqui. A gente está em uma situação mesmo de abandono nessas casas. Mas a gente está tentando lutar aqui. Inclusive, você também falou nos bastidores a respeito que vocês estão entrando nas casas, mas nas casas que estão realmente abandonadas, né? Sim, positivo. As casas que estão sem relógio, estão por um mato. As casas que a pessoa nunca veio olhar, ou que o dono, desde quando entregou a chave pela Coapar, nunca veio receber a chave, nunca veio causar uma observação na casa. Pois tem muitas casas aqui na situação da minha, que elas estão em estado abandonando desde quando se entregou. A minha mesma dona veio poucas vezes aqui. Mas também nunca se fez nada na casa. Então a gente está aqui para tentar fazer uma melhoria nela hoje, porque a gente precisa, né? E a proprietária da casa te procurou? Ou veio até aqui, até quando você invadiu essa casa? Não, não. No caso da minha casa aqui, aconteceu o seguinte. Eu não conheço a proprietária, não sei quem ela é. E aconteceu o fato seguinte, essa casa foi passada para outras pessoas, como muitas casas aqui foram passadas também. Na minha casa, eu não sei quem é o dono certo dela, no específico dela hoje. Não tem como eu te informar. Mas o dono dela nunca veio aqui, o primeiro dono, para conversar nada comigo. Nem conheço ele ainda. Então você quer somente uma moradia que não ache injusto que as casas ficarem fechadas? Positivo, porque eu acho assim, gente, quem teve a condição de pegar na seleção da caixa, a caixa, além de ter ajudado muitas pessoas, a caixa fez um pequeno erro, que foi a má pré-seleção, que foi onde o pessoal errou para fazer a seleção dessas casas, que sentou muitas pessoas que tinham bens fora daqui, que tem casas fora daqui, e que não precisam nessa casa. Que é onde foram entradas essas pessoas aí, que tiraram o benefício da gente poder ter feito o cadastro e entrar. Poxa, gente, a época que foram feitos o cadastro, eu fiz o cadastro também e não consegui essa casa. Não consegui. E quanto isso, eu olho ao lado, pessoas que não precisavam nessa casa, que tem três, quatro casas fora daqui, estão aqui, com casas aqui, e tirando um direito que poderia ser meu, sendo o povo que está lá fora, vendo essa importagem, sendo vocês. Porque, gente, essa casa foi feita para quem precisa. Foi um projeto, uma associação pró-moradia, para o pessoal que precisa mesmo. e nessa falta de seleção foi feito muito... teve muita negligência. Cerca de quantas pessoas vieram com você nesse grupo de família, Juan? Então, hoje, nesse grupo de família, nós temos a média de 12 a 15 famílias. A 15 famílias que estão com crianças, que estão com gente idosa, que estão com mulheres gestantes. A partir desse momento aqui, a gente fez essa organização, a gente fez essa organização com famílias. Não pessoas de marido, de marido e não pessoas que poderiam estragar a nossa vila, o nosso bairro, porque eu já me sinto morador do bairro. Então, eu tive que fazer um bom projeto, uma boa seleção das famílias, das pessoas, para saber se eram pessoas de boa índole, para poder colocar aqui. Nós temos a média de 12 a 15 famílias hoje aqui com a gente. Inclusive, Juan, você estava me dizendo que você agora vai ser pai e já está preparando a casa, né? Inclusive, a gente veio aqui com o fim de bebê. Sim. Então, a gente veio para cá, gente, para ter uma condição de ter uma moradia, porque a gente não tem. A gente não veio para o bairro para invadir, para ser visto mal. A gente veio para ajudar a população, que é o que está acontecendo. O pessoal está vendo o nosso esforço, está ajudando muito a gente. E para a gente ter uma simples moradia digna, porque é de direito nosso, né, gente? Esse direito foi tirado por algumas pessoas. Ou seja, para beneficiar a família. Sim, positivo. Beneficiar a minha família. A minha família e as demais famílias estão aqui com a gente hoje.